Bate forte o tambor 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 É nessa dança que meu boy balança E o balcão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boy balança E o balcão de dora vem para brincar Bate forte o tambor Bate forte o tambor Bate forte o tambor É nessa dança que meu boy balança E o balcão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boy balança E o balcão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio mar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio mar Amazonas rio da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor É nessa dança que meu boy balança E o balcão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boy balança E o balcão de dora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boy balança E o balcão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boy balança E o balcão de dora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boy balança E o palco vitória vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o palco vitória vem para brincar Bate forte o tambor